Olha, chegamos aqui na Norton e é bonito, hein? Mas vai ser meio surpresa, só eu sei o que que vem. Nunca achei que eu ia falar que eu gostei de um sorvete de cenoura. E o ovo realmente tem a textura de um ovo cru. Se a gente fosse escolher um cardápio, eu jamais pediria esse prato. No atendimento também, a gente ficou quase três horas ali. Ainda não sabemos qual é o preço. Vamos descobrir agora. A gente leva dez minutos para fazer um caminho de um minuto para olhar as plantas. Mas é isso aí, cada um com seus gostos. Precisa. Ah, só o da... Ah, bom. É, abri um pouquinho mais hoje. Bom, agora a gente está saindo aqui do hotel, onde a gente está. E vamos para a primeira vinícola, que vai ter várias. A gente vai fazer um almoço harmonizado. Que chique. Mas a gente vai mostrar tudo para vocês. Olha, chegamos aqui na Norton e... Bonito, né? É bonito, hein? Está bem vazio. E é engraçado, porque é um sábado. É o sábado que está acontecendo a Vindima. A cidade está bem cheia até. A gente teve dificuldade em marcar alguns passeios, mas está bem vazio, assim. É, mas o lugar é muito bonito, assim. Os parreirais estão forrados de novo. Carregados. Dá uma vontade de roubar o marido. Mas o cenário aqui é muito bonito mesmo, assim. Muito bem cuidado, né? Assim, bem legal. Olha só. É, e aqui a gente está chegando no restaurante. Terraza, que eles chamam. E, não sei, que provavelmente é a própria vinícola também, né? Onde eles fabricam. Onde eles fazem a visitação e tal. Onde eles fabricam tem um monte de galpão lá para o lado. Tem um monte de coisa gigante. É uma das maiores vinícolas daqui, né? Um... Hum... 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 Vamos dar um fogo do QR, onde está o cardambio. Perfeito. Para que vocês tenham o menú de 8 passos. Perfeito, graças. Gostaria de nada? Gostaria de algo com gás ou com gás? Com gás, por favor. Com gás? Sim. Bem-vindos. Graças. A gente escolheu e vim experimentar o menú de 8 passos deles, então já é um menú pré-definido. E até eles trouxeram aqui o QR Code, que a gente vê o cardápio, a gente ia acompanhando. Mas vai ser meio surpresa, só eu sei o que vem para resolver. Não, e a gente sabe que tem uma carne, porque eles pediram um ponto. Exatamente. Mas aí são 8 passos, então são 8 bebidas, 8 minhas, que a gente vai experimentar. Bonita uma obra, é prática? É um quadro. São texturas de beterraba, cenoura e cebola, molho de mostarda e sejo de rabo. Então esse é o nosso primeiro passo de 8. Isso aqui é um sorvete de cenoura. Interessante, né? Agora tem que ver se é bom, né? Bom? É meio doce. Eu nunca achei que eu ia falar que eu gostei de um sorvete de cenoura. E olha, estou de parabéns, porque é um sorvete de cenoura e realmente é bem gostoso. Então é a parte mais surpreendente, eu acho. Se a bebida é muito doce já fica mais complicado, então gostei bastante mesmo. Ele não costuma de comer. É que eu não costumo beber, mas já bebi tudo. Realmente é muito boa. Boa, né? Bom, assim, amarguinho assim, não doce, né? Assim é boa. É muito bom. É extremamente suave. Tem que lembrar que o pão de calo suave é suave, né? Tem traduz de sabor. Não é, como a gente conhece no Brasil, muitas vezes vinho suave, como sendo vinho doce, tá? Só pra não ficar quase. O leão tem bem leves. E o leão só está degustando os vinhos. Pode estar dirigindo, né? Se não fizer uma degustação, eu acabo tendo que beber um pouco mais, né? Por você. O segundo passo é um camarão envolto com uma massa filo frita, uma salsa viscaína. Não sabemos que molho é esse. E um purê de batatas. E um purê de batatas. E essa salsa, ela lembra um pouco, na verdade, como se fosse uma redução do camarão, assim. Ela lembra bastante, assim, um molho de frutos do mar. Vamos provar agora. Ah, e tem uma batatinha também aqui, um purê. Ó, a vida de blogueiro, ó. Eles já estão experimentando. Estão fazendo sons de que realmente é muito bom. E a gente tá aqui, né? Mas... Explicando, né? O que que é? Como é que funciona? Delícia. Nossa, é bem bom mesmo. A gente tá no terceiro vinho. Ele é um pinot no ar que não é passado por nada de barriga de carvalho. Ele é envelhecido, né? Ele é guardado em barriga de compreta. Eu não sou muito de vinho estímulo. Eu prefiro os brancos, os espumantes, os pozes e tal. Não? Não fez um sucesso? Você gostou. Você gostou, tá? Temos uma opinião... É, vamos ver aí. Mas ele é um pouco mais suave ainda. É normal, né? A gente começa com os mais suaves e vai entre os mais intensos. Principalmente porque a gente tem um prato de carne, onde vai ter um vinho um pouco mais intenso pra acompanhar. Eu, particularmente, prefiro esses vinhos um pouquinho mais tranquilos. Então, pra mim, é um bom tipo. Porque, né? Eu não gosto muito de vinho. E tem. Mas temos aí opiniões divergentes. Não, o Léo tá me filmando, mas o rei do ovo... É, que agora chegou aqui, né? O prato principal, praticamente. Ele tava explicando pra gente que isso aqui é uma comida de campo. Aqui da região argentina, dessa região. Que vai ovo e... É um molho de... É tomate, né? Um molho de tomate? Sim, aham. Um tomate confitado. E aí tem como se fosse uma farofinha de pão, assim. Olha, o cheiro tá muito bom. E aí ele falou que esse ovo, apesar de ele ter uma textura e parecer ser um ovo cru, ele foi, na verdade, cozido por duas horas a 60 graus. Então é aquilo que a gente vê no Masterchef. Exatamente. É, então a gente vai comer alguma coisa. É um circulador. Um termocirculador. Deve ser uma coisa meio parecida, hein? E aí, pra acompanhar o vinho que a Fábio acabou de falar e mostrar pra vocês. Muito gostoso, bem temperado. O molho de tomate tá bem bom. E o ovo realmente tem uma sensação, né? A textura de um ovo cru. Então ele tem um gosto. É bom, é um gosto bom. Mas traz um pouco, né? Essa sensação de tá comendo, assim, um ovo cru. Mas é bem gostoso. Acho que eu vou sofrer, então. Não, acho que não, porque tá bem bom. Deixa eu apertar pra rainha do ovo, então. Tá muito bom, até. Mas o vinho, não. Ah, mas tá certo. Cada um tem um gosto, né? Eu já tenho a expectativa de ficar meio assim com o prato, porque esse tem costura de ovo cru. Não é uma coisa que me incomoda. Então é isso. Cada um tem um gosto diferente. Mas o que eu gosto muito dessa ideia do menu degustação é de é o menu pronto. Óbvio, eu dei uma olhada. Eu conheço o gosto de todo mundo aqui. Eu sei que a maioria dos pratos são coisas que... Eu sei que todas as coisas são coisas que todo mundo comeria. Mas talvez algumas vão mostrar mais, outras menos, né? Eu acho interessante a gente experimentar coisas diferentes. Se a gente fosse escolher um cardápio, eu jamais pediria esse prato. Mas eu vou experimentar porque tá dentro do prato. E eu acho isso interessante. A gente começa a abrir a cabeça e experimentar coisas diferentes. Não, pra dar mais a textura de ovo cru. É o ovo molê. É, tipo um ovo molê. Eu gosto da gema molinha, mas não assim, tanto. Mas o gosto é bom, né? Porque não tem gosto de coisa crua. Tem gosto de ovo, é só porque a textura é um pouco diferente. Eu achei que ia sair um pouco pior. Eu achei que ia ter mais caro de ovo cru. Nosso quarto passo é um tibito, em espanhol. Mas é cabrito na maçã na larga. Com maioli de alhos conflados. E creme de abóbora em mesa. Ele falou que é um prato tradicional aqui da região do Rio de Mendoza. E eu fiquei agora um prato um pouco mais intenso. Que eu já comentar, pegar as declarações. Foi lindo. Muito bom. Assim, eu tô com um prato fruto, né? Mas é dorante. E você, pai? O que achou? Sempre bom. Muito bom. Gostoso? Eu nunca comi carne de cabrinho. Você já comeu carne de cabrinho? Uma carne de cabrinho. Carneiro? Eu sei. Bom? E aí, o que acharam? Eu vou te tomar assim, tá precioso. Pra uma fotografia, tá muito melhor. Primeira carne da Argentina. Pois é, é verdade, né? Em muito tempo, né? Eles tiveram a preocupação, né? De perguntar o ponto da carne. Eu achei interessante, porque nem todo mundo gosta do mesmo ponto. Eu pedi ao ponto, então vamos ver se tá no ponto mesmo. Vamos ver, vamos dar uma de jurado, masterchef. Tá muito masterchef. Tá, tá muito masterchef. E o ponto tá perfeito? Realmente o ponto tá muito bom. A carne tá muito boa. Muito boa mesmo. Assim, o ponto tá perfeito. A temperatura da carne, que a gente já falou pra vocês que em alguns lugares, se a gente comeu, a temperatura não tava muito legal. Mas tá, assim, muito boa a carne mesmo. Molho bem gostoso, combina bastante. E os tomates aqui, né? Cizeram uma propaganda boa, então... Que diferente. Nós recebemos agora a nossa pré-sobremédia, que é uma forma de limpar o paladar. Então, vocês estão botando um pouco mais simples, mais suaves. Pra gente limpar o paladar, esse é o seu sobremedo. É um tipo, né? Nossa, né? Então, é um creme de mascarpone com um sorvete de erva mate e esferas de melão. É muito masterchef. Muito masterchef. Esse episódio aqui é hashtag masterchef. O que que fala? Opa, não quebra a taça, amor. Calma aí. Olha, esse negócio que o aromate é horrível. Spoiler, bonitivamente. Não sei se vocês conseguiram ouvir, né? Pelos microfones, mas minha mãe acabou de falar que é horrível. O sorvete de erva mate. Pela cara da Fábio, é esquisito no mínimo. É esquisito, mas é bom. É que ele é mais amargo. É que erva mate já por si só já divide, né? Lembra um chimarrão, né? Então, lembrou o chimarrão pra mim? Não, não. Eu acho que o pai gostou, porque já zerou o pote dele, né? A taça dele. Cara, eu não gostei disso aqui. O chimarrão aqui, o erva mate, o erva fome. E a pessoa que não gosta, ele gosta dele. É, mas... E a pessoa que gosta de doce... Rapaz, mas agora eu me surpreendi mesmo. Ele vai comer até o da mãe. Vai que tá diferente, né? Mas eu lembro o chimarrão. Não, mas ele lembra bem assim, distante. Não é uma coisa... Distante. É, bem distante. Bem distante. Então, é tipo assim... Lembra, vamos supor, a gente tá aqui, o chimarrão tá lá na outra mesa, daí ele lembra mais um indício, é isso? Não. É tipo assim, ó. Quer ver? Olha só. Quando a gente era criança, eu lembro que a gente tinha uma mini cuia e a gente tomava chimarrão com açúcar. E aí a água era mais morninha e tomava chimarrão com açúcar. É mais pra esse lado, assim. Então, quem toma o tererê, por exemplo, com açúcar, erva mate, açúcar e água gelada, aí eu acho que fica mais parecido, assim. Vai lá, você tem que experimentar. Diz que derreça o sorbet de erva mate. Eu tô aqui filmando essa galera toda e não experimentei nada ainda. Eu vou pro partes. O creme de mascarpone realmente é bem bom. Parece que tem limão, né? Lembra a torta de limão. Isso, verdade. Lembra uma torta de limão, assim, o recheio de uma torta de limão. E agora vamos pro chimarrão. Eu gostei. É diferente. Assim, ele é bem amargo e eu acho que talvez misturando tudo ele fica mais tudo junto. Eu acho que fica bem legal. Continuo com a minha tata de espumante. Mas pra fechar, né, não tinha que ser diferente. Pra nós, pra ser um excelente almoço, cafezinho, né? Eles fazem o oitavo passo, na verdade, é o café e o... Eu não sei falar assim, não sei. O petit fou. Fala, né? Petit fou? É, amor, o que que achou da experiência? Muito boa. Legal, né? Comida muito boa. Atendimento também, a gente ficou quase três horas ali. É bastante coisa. Mas a comida é muito boa. Os vinhos também muito bons. E a degustação que a gente escolheu, que é a menu de oito passos, é 5.800 pesos por pessoa. Então é um valor bem legal, assim, considerando tudo, né, que foi servido, tanto de comida como de bebida e tal. Decidimos o quê? Decidimos mudar os planos e cancelar a nossa visita hoje na Chandon. A gente vai deixar pra outro dia, pra poder conhecer um pouquinho mais essa região aqui. O Léo tá subindo o drone e a gente vai dar uma volta. E também a gente vai aproveitar pra ir na lojinha, porque a gente ainda não foi. Não fomos, conhecemos vários vinhos bons e ainda não fomos na lojinha ver os preços, ver como é que é. Então a gente vai pra lá daqui a pouco. A gente entrou aqui na loja e tem alguns vinhos selecionados logo aqui no começo. Mas a gente viu que lá pra dentro tem várias outras coisas. A gente vai descobrir tudo, explorar tudo, e ver os vinhos que a gente tomou lá e ver quanto custa. A pessoa tomando vinho percebeu que ele era o mais caro de todos, sem ter noção do preço. Eu sei o que é bom. Todo mundo achou o vinho ok. É, eu gostei. Viu? Viu? Vão por mim. O feeling. Nesse momento a gente precisa fazer um lembrete. Minha sogra, essa é a primeira bodega, tá? Ainda teremos muitas pela frente. Mas é que vai ficar uma jovem, né? Porque apenas isso aqui é o que já foi selecionado. É tudo meu aqui. Estamos na primeira bodega ainda, nem no mercado a gente foi, então, né? Esse a gente não tomou, mas esse é barato, né? Pra você experimentar. Eles têm essa linha, que é uma linha um pouco mais simples, e o último espumante que a gente experimentou foi dessa linha, e ele é muito gostoso, aqui só tem o vinho, vamos experimentar então, né? Vamos pagar a conta agora. A parte difícil. Não, a parte difícil é ser racional e escolher o que a gente vai levar. E lembrar que a gente só veio na primeira vinícola, e tem muitas outras pela frente. A gente ainda tem que ir no mercado, que tem vinhos muito bons, que não são daqui e também tem preços muito bons, então, é complexo. Ainda não sabemos qual é o preço, vamos descobrir agora. Olá. Olá. A gente fica tipo bicheiro aqui, né? Um monte de nota, e paga tudo no dinheiro, e milhares de dinheiro. Eu acho que é esse aqui, né? Sim, eu estou pagando e eu já estou olhando outros vídeos. A pessoa que falou que a gente tinha que levar pouco, né? Pronto, tudo comprado então? Tudo comprado. E pra quem pergunta como é que eu faço para usar batom vermelho e máscara, vai contar essas coisas aí, entendeu? Entendeu? Vamos? Vamos então. Qual o passo? É o quarto? Meu Deus do céu, ainda é o quarto passo. Ah, mas uma garrafinha, duas, pode levar também. Garrafita. 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 Gotejo. Tem que voltar a essa história. Eu também descobri porque é bem doce o nome. Porque a uva é bem doce. Só devo dizer que talvez vocês irão descobrir nesses próximos vídeos que as piadas sem graça são de família. Música Música E aí